Música Na manhã desta sexta-feira, agentes da Defesa Civil, engenheiros, técnicos da Nova Cap e bombeiros realizaram uma inspeção na ponte JK. Foi concluído pela equipe que não há comprometimentos dos cabos de aço e que não houve aumento no desnível identificado nesta quinta-feira. As análises foram levadas para Nova Cap, onde será discutido pelos técnicos em reunião o que foi verificado.